E aí pessoal, Vlad na área! E no vídeo de hoje a gente vai voltar às origens. Olha só, a gente tem aqui essa pequena pilha de CDs. E pra estrear esse belíssimo cenário novo, a gente vai usar o peso de ferro quente pra tentar destruir esses CDs. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai varar tudo e vai chegar aqui embaixo. Então, caso vocês não se lembrem, o primeiro passo é esquentar bem o peso de ferro. Então, vamos lá? E agora que o peso de ferro já tá ali, é só posicionar os maçaricos. Beleza! Prontinho! E agora é só os 100 deles. Beleza, então eu vou deixar esquentando e já volto. Bom, galera, enquanto tá esquentando ali o peso de ferro, eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês que acabou de chegar pra mim no correio. E vamos abrir que eu acho que eu sei o que é a que tem aí dentro. Olha aqui, área secreta. Vamos abrir aqui, vamos tirar aqui da caixa. Sai, lixo. Opa! Assusta não, velho. Assusta não. E vamos abrir. Tem uma cartinha aqui. Blá, 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 blá. Muito legal. Você atingiu 100 mil inscritos. Parabéns. O cara até assinou aqui. Legal. Eu acho que vocês já devem ter visto um monte de gente fazendo isso. Eu sei que é... Com certeza essa aqui não é a primeira placa dessa que vocês vão ver. Mas, galera, eu não sei nem o que falar. Eu tô muito, muito feliz. Cara, não é que veio mesmo a placa, mano. Eu sei que vai ter gente perguntando o que eu vou fazer com essa placa. Se eu vou queimar, se eu vou destruir, se eu vou prensar, se eu vou congelar, se eu vou cortar com faca quente. Mas a verdade é que... Sai fora, velho. Sai, né? Bom, voltando. Muita gente deve estar se perguntando aí. O que eu vou fazer com essa placa aqui? Mas a verdade é que de maneira alguma eu teria coragem de destruir ela. Sabe, galera? Muito mais do que a placa em si, isso daqui é um presente de vocês pra mim, galera. E eu não teria coragem de maneira alguma de destruir um presente de vocês. Principalmente pelo que significa essa placa. Afinal das contas, galera, são menos de 4 meses de canal. E já ter atingido uma marca dessas e já ter recebido a placa é algo que pra mim é completamente surreal. Eu jamais imaginei que o canal fosse ter tanto sucesso. E eu devo tudo isso a vocês, galera. Então, do fundo do meu coração, eu sei que isso aqui vai parecer meio clichê, que vocês já devem ter escutado um monte de youtubers falando isso. Mas, muito obrigado e tamo junto, galera. Agora arruma um milhão. E é isso aí. Mas, Lad, chega de enrolação e vamos voltar pra destruição. Bora! Bom, galera, eu acho que não tem como deixar ele mais quente que isso. Olha só como ele já tá bem laranja. Eu deixei ele aí pelo menos uns 15 minutos seguidos. E agora eu vou reposicionar a câmera, desligar os maçaricos e soltar o peso de ferro em cima da pilha de CDs. E eu coloquei essa tábua embaixo aqui porque eu não quero destruir logo de cara o cenário novinho. Minha única preocupação é que os CDs não escorreguem pro lado quando eu colocar o peso de ferro em cima. Nunca deixei esse peso tão quente assim, cara. Eita, nóis! Peraí, pausa! Pausa, Vlad! Pausa, rápido! Tira o peso de ferro! Já volto! Bem como eu imaginei, a pilha de CDs escorregou com o peso de ferro. Mas, olha só, tava dando certo. Então eu vou arrumar isso aqui de alguma forma que não vai escorregar. E olha só isso aqui. Foi só o peso de ferro ficar um pouquinho aqui que já carbonizou. Então é isso aí, galera. Estamos de volta. Eu coloquei uma vela aqui no meio. Na verdade são duas velas. Pra segurar a pilha de CDs. Agora eu acho que ele não vai cair pro lado assim. Eu vou ficar aqui apoiando pra segurar direito. Porque ele já tá querendo escorregar de novo. Conheça... Pequena fumaça tóxica vindo no meu rosto. Come on! A CIDADE NO BRASIL E será que o peso de ferro não vai conseguir nem entrar inteiro na pilha de CD, cara? Que isso? Eu achei que ia ser facinho, facinho. Ick! Foi sem querer isso, cara. Agora grudou aqui. Ai, ai, caralho! Queimei o dedo, velho. Ainda bem que eu tava de luva, mano. Será que ainda tá quente isso aqui, cara? Olha só isso aqui, mano. Ainda tá muito quente, cara. Olha só. Tá derretendo tudo aqui. Ai, caralho! De novo, mano. Burro. Ainda tá muito quente, cara. Mas deixa eu dar uma turbinada aqui. Que bonito, hein? Que coisa linda. É, eu tô pelando um pouquinho agora. O peso de ferro já tá fazendo parte aqui da escultura. Deixa eu ver se eu consigo soltar ele. Ah, saiu. E eu acho que o nome desse vídeo aqui podia ser 100 camadas de CD. Olha que da hora. Olha só que da hora. Olha só que da hora. Tá bom assim? E olha só isso aqui, galera. Quando o peso de ferro tava quente, ele varou sem problema a pilha de CDs. O problema foi que ele perdeu o calor razoavelmente rápido. E a pilha de CDs era muito, muito grande. Então, diferentemente do que eu pensei no início, o peso de ferro não conseguiu atravessar a pilha toda de CDs. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o retorno do peso de ferro. E a minha ideia é voltar a trazer um pouco mais desse conteúdo voltado a objetos quentes, a faca quente, a peso de ferro, voltar a trazer aqueles metais diferentes que eu tava trazendo, como o níquel, o manganês. Trazer um pouco mais de conteúdo de destruição mesmo. Então, galera, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário em homenagem ao retorno do peso de ferro. E é isso aí. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!